Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, deixa eu me ajeitar aqui pra trazer uma informação importante, bomba no Fluminense, para, para, para tudo Diego, o que aconteceu, Diego? Fala, eu não aguento mais, fala o que aconteceu Felipe Melo acertou Acertou? Não, a Rádio Graúcha falou que ele assinou o contrato com o Fluminense É um grande jogador, né? É um jogador que é de vestiar, pro bem ou pro mal E a torcida do Fluminense vai repercutir essa assinatura aí do Felipe Melo Segundo a Rádio Graúcha e vários veículos já estão dando que o Fluminense está acertado com o Felipe Melo A gente sabe que o Fred teve papel importantíssimo nisso tudo Por quê? Ele falou, eu quero o Felipe Melo E o Fred dentro desse ambiente do Fluminense, ele não é só um jogador, ele é um líder O Fred fala alguma coisa, todo mundo abaixa, né? Até o próprio presidente, ele tem uma influência muito grande dentro desse elenco E aí não tem mais o que voltar, né? Tipo, o Felipe Melo acertou Agora, será que ele vai lendo o Fluminense? Será que ele vai chegar mais tranquilo? Será que ele vai chegar sendo o Felipe Melo? Eu acho entre o Inter e o Fluminense, ele fez uma boa aposta O Fluminense, ele vai vir, Rio de Janeiro, ele já conhece o futebol O elenco do Fluminense, ele tem um perfil pra ser o líder Então, é uma combinação, se ele vier pra jogar bola Querer levar o Fluminense à conquista da Libertadores, seria um bom reforço Agora, se ele vier pra querer discutir com o jornalista, bater papo com o outro Não vai dar certo Então, quero saber você, torcedor do Fluminense Deixe aí nos comentários o que você achou desse anúncio Desse anúncio, não, dessa informação que o Felipe Melo assinou com o Fluminense Deixe aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal Porque aqui é um canal que representa vocês A gente traz conteúdo, a gente traz informação A notícia aqui é sempre em primeiro lugar Então, não deixem de se inscrever no canal, não Não deixem de dar seu like, não deixem de participar E Felipe Melo assina aí com o Fluminense Um importante, né, jogador aí que marcou era no Palmeiras Jogador de Copa do Mundo Um jogador que pode agregar muito a esse ambiente aí do Fluminense Como um líder, né, vamos ver como que vai ser a chegada E esse anúncio do Felipe Melo Um beijo grande, um abraço, tamo junto Se inscreva no canal, deixe seu like, participa Quanto mais utiliza a gente tiver A gente vai representar vocês Um bom sábado a todos e até o próximo vídeo